Basta entrar no Pandaskins, utilizando os dois códigos que eu deixei na descrição pra vocês ganharem itens de graça. Não esqueça dos variáveis benefícios de graça que o site libera todos os dias pra vocês. Pandaskins, primeiro link na descrição. Beleza. É, e o plano, Laudrani, Lucas, Henrique, KNG e VSM, o Vilinha. Eee! Aê! E começou a estreia do plano. E beleza, Léo Drinks. Deita dois, um de Life Paralel Drinks. Tá safe. O Vilinha tá chegando para cobrar. Treta ele, Vilinha. Salva ele, Vilinha. Que coisa maravilhosa. Vamos estrear bem ganhando um pistol. Tudo nas mãos de Overdrives. Ele é perigoso. A Europa, pela primeira vez, está planificada. O plano 1, Keiron 5. Mas eu prefiro muito mais a fama do que a Galhar. Galhar parece que não entra. Eu também. Eu acho que o que eu falei foi que uma... Cameraman, que é outra. Que isso, Henrique? Que coisa bonita. Sob controle. Full control. Full, full, full. Tem aonde fica apenas o Murphy. Sem galhar, sem round. O e ela não é nada mais. Perdeu pra time da Lituânia, Tico! Lituânia! Nossa! É complicado. Aí... Ô, miga, você considera um campeonato de internet como se fosse você tá jogando, cara, um campeonato de Várzia? Mano! Eu digo que seria mais difícil do campeonato brasileiro? Sim, eu entendi. Tem regras que não são as regras dos homens, né? São outras regras. É isso, é isso. A regra dos deuses da internet. Onde o Crash, o Fallen reinava. Tinha um bracinho sobrando ali pra fazer essa kill, hein? Aí o Henrique fez isso justamente por isso que eu só falo, miga. Porque ele tá jogando contra a Nilba. Ah, mas tá certo. É, tem que ir lá atrás, cara. Vai pra cima. Esse aí me fortíssimo, hein? Que vira pra cima, né? Acabou, Leo. Acabou, Leo. Relaxa, meu. Olha, o VOPC, que ele é perigoso, mano. É, aqui é 8x7. 7x1 esse jogo, hein, Tico. 7x1, Mikai. Exatamente. Oh, sério, Messi. Tem um jeito de perder melhor de um contra europeu esquisito. Aí ele ficando em posição diferente. Olha aí, olha aí, olha aí. Já tem três lá. Suspeita desse cara no bordo. Oh, caralho. Os dois estão atrasados. Oh, mano. Stunk, que é outra. Mais uma. Os caras estão jogando 3B, retake A, Tico. É isso que está acontecendo. Esse é o E e isso. Salva ele, Henrique. Que é outra. Que beleza, Neldrin. Salva você também. Tome uma bala pra todo lado. Aqui é plano. Aqui não tem bomba. Aqui é bala. Porra. Quer outra, quer outra, quer outra. Salva Overdrives. Belo round, velho. Belo round. E o VSM está jogando o FII, não me engano. Ele é muito forte, velho. Ele é muito forte, velho. Isso, K&N. Isso, K&N. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu me alimento de momentos como esse. E que o K&G erra também. Amém, amém. Planificado seja a nossa miragem. Você não veio aqui pra ver bomba certa, brother. Você veio aqui pra ver bala. Você veio aqui pra ver o plano. Você quer ver bomba, vai ver tutorial do Fallen. Aqui é outra coisa. É o time da ZL e de São Paulo, velho. Beleza, Lucas. O Lucas, velho, você é louco. Rasga ele. Beleza, Lucas. Três kills para Lucas. Ai, pegou granada, velho. O que o Henrique tá fazendo? O Henrique tá lá na arma. O Lurk is on. X1. X1. Agora é alimentação. Agora é alimentação, Henrique. A mente dele é o seu alimento. Eu acho que o cara tá close. O Neg, ele subiu e ele dominou lá em cima, mano. Mano, esse X1 é horrível, viu? Esse X1 é horrível. Mano, você não tem a mínima noção de onde é que o cara tá, velho. Muitos lugares pra lugar é foda. Mas que tal esse Nioba dar uma leve entregada, hein? Ah, mas tem que acelerar, pô. Ao tempo, ao tempo, ao tempo, ao tempo, Henrique. Ao tempo, Henrique. Já era. Não, porra. Counter-2 é win. Isso? Ninguém olha pro sanduíche, velho. Ninguém olha pro sanduíche. É verdade. Olha lá. Agora sabe que é A. Agora sabe que é A. Eles sabem que é A, velho. Ninguém olha pro sanduíche. Ninguém nunca olha pro sanduíche. Mas aí, mano. Flash pra ele e arregaça, mano. Que trocação estranha, mano. Olha aí. Esses Nioba tão tudo escondido. Tô achando que, velho. Os caras tão jogando fofão. Os caras tão de campo. Foda, né, velho. Fica cego, vai. Fica cego, vai. Fica cego. Arregaça. Arregaça. Beleza. Beleza. Ganha o bomba e ganha o espaço. Propõe. Esses caras não propõem nada. Ganha esse meio. Splita. Splita o meio. Splita ele. A tática do ao de passado não foi ruim. Não foi ruim. A tática foi muito boa. Respetou ele. Rasgou o cara a sombra. Entra a liga. Pé janela. Domina a posição. Eles não propõem, Tico. Porque eles têm medo. O famoso newbie futido, né? Como o Beto China bem descreveria esse time. Não, porra, velho. Porra, esse time aqui, com todo respeito, o Kyron 5 é um time fedorento, Tico. Eu sinto, eu sinto, eu sinto um cheiro de medo vendo esse time jogar, velho. Não, é, o pessoal já senta ali no PC e saindo de strume já, né? Certeza. Poxa, esses caras fedem a medo, Tico. Sim. Pior que teria sido bom tirar essas armas, viu? Opa! Valeu, 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 valeu o Kyron em tirar. Valeu o Kyron em tirar, valeu. Tá bom, tá bom. Tem uma flashzinha, rasga ele, rasga ele. Areia, areia, sabe onde tá todos. Opa, Lucas. Gostei disso aí. Beleza, eu gosto disso. Não alinha dois não, mano. Não alinha dois não, mano. Boa, K.N. É, o Leo contra dois. Tem uma WP mirando ainda, mano. Opa, opa, opa. Ai, 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 ai. Deu espaço pra ele. Não deu, não. Ah, não é. Ah. 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 Ah.